Olá, meus amigos e minhas amigas. Um ataque de mísseis russos à cidade de Kriviri, no sul da Ucrânia, acabou resultando na morte de seis pessoas e deixou onze feridas. Quem trouxe essa informação foi o próprio presidente ucraniano. Zelensky escreveu uma mensagem no aplicativo Telegram falando da necessidade urgente de reforçar as defesas aéreas da Ucrânia. Segundo ele, o terror russo é uma ameaça constante que exige uma resposta forte e eficiente. Nos vídeos compartilhados pelo presidente, podemos ver bombeiros lutando contra incêndios e equipes de resgate trabalhando para salvar pessoas presas nos escombros. É, mas a ação russa foi bem mais ampla que isso. De acordo com as autoridades locais, a Rússia lançou mísseis e drones em seis regiões diferentes. E segundo as forças ucranianas, eles conseguiram abater cinco dos seis mísseis e todos os 24 drones lançados durante o ataque noturno. Seriv Popko, chefe da administração militar da cidade de Kiev, compartilhou no Telegram que todas as armas aéreas foram destruídas antes de alcançarem a capital. No entanto, os destroços, os terríveis destroços, causaram um incêndio em uma instalação industrial na região de Kiev. O governador da região informou que mais de 105 pessoas e 30 equipamentos estavam envolvidos no combate ao incêndio na manhã da quarta-feira. Infelizmente, um residente ficou ferido e houve danos em um posto de gasolina e uma unidade de armazenamento. Em Dinito-Pretrovsk, o governador falou que o ataque feriu três pessoas e danificou nove residências privadas, além de destacar que o exército ucraniano abateu 11 drones sobre sua região. As sirenes de alerta aérea soaram por várias horas em toda a Ucrânia, começando logo após a meia-noite, e incluindo regiões que fazem fronteira com a Polônia, que, como sabemos, é membro da OTAN. É, gente, essa proximidade com a Polônia faz com que a tensão aumente ainda mais, né? E segundo o Comando Operacional das Forças Armadas Polonesas, em comunicado na plataforma X, as forças armadas polonesas e aliadas foram ativadas como precaução. Essa reação é comum sempre que a Rússia lança ataques aéreos nas regiões ocidentais da Ucrânia. Bom, gente, dando continuidade ao que já comentamos no vídeo de ontem, a Rússia anunciou que soldados e marinheiros do Distrito Militar de Neningrado, que faz fronteira com os membros da OTAN como Noruega, Finlândia, Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia, participaram de exercícios para o desdobramento de armas nucleares táticas. A novidade aqui, gente, é que isso amplia a área geográfica revelada desses exercícios, passando a abranger quase toda a fronteira europeia da Rússia, desde o Oceano Ártico até o Mar Negro. Como vocês sabem, essa decisão de fazer os exercícios veio após sinais de autoridades ocidentais sugerindo que permitiriam à Ucrânia atacar profundamente dentro do território russo com armas ocidentais. Segundo o Ministério da Defesa Russo, o pessoal da unidade de mísseis do Distrito Militar de Leningrado está praticando tarefas de treinamento de combate. Essas tarefas incluem obter munições especiais para os sistemas de mísseis de Skandereme, equipar veículos de lançamento com essas munições e avançar de forma encoberta para a área designada para preparar os lançamentos de mísseis. Além disso, a Marinha Rússia está envolvida nesse treinamento, equipando mísseis de cruzeiro baseados no mar com ogivas simuladas e patrulhando áreas designadas. Um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa mostrou um sistema de mísseis móvel sendo escoltado até um campo, além de um foguete sendo carregado em um navio de guerra. Embora Putin tenha afirmado na sexta-feira que a Rússia não precisa usar armas nucleares para garantir a vitória na Ucrânia, ele também mencionou que não descarta mudanças na doutrina nuclear russa, que define as condições sobre as quais essas armas podem ser usadas. Até as falas ocidentais sobre autorizar o uso de armas dentro do território russo, assim como a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia, ele havia dito que não havia razão para mudar essa doutrina. Bom, gente, como eu comentei ontem, os Estados Unidos afirmam não terem visto mudanças na postura estratégica da Rússia, no entanto, altos funcionários da inteligência afirmam que os Estados Unidos devem levar a sério as declarações de Moscou sobre armas nucleares. Putin, como principal tomador de decisões da Rússia sobre o uso de armas nucleares, enfrenta atualmente pressões dentro da elite russa para reduzir o limiar para o uso dessas armas. Imagine se a pressão realmente der certo. Vale lembrar que a Rússia e os Estados Unidos são de longe as maiores potências nucleares do mundo. Eles possuem cerca de 88% de todas as armas nucleares que o mundo tem. Quando a Rússia anunciou os exercícios nucleares no mês passado, afirmou que as forças de mísseis no Distrito Militar do Sul participariam, juntamente com a aviação e a marinha. Esse distrito, com sede em Rostovondon, fica ao lado da Ucrânia e inclui partes da Ucrânia controlada pela Rússia. O Distrito Militar de Leningrado se estende desde a fronteira com a Noruega no norte até a Bielorrússia e inclui a Frota do Norte e o Enclave de Kaliningrado, que fica no Mar Báltico entre Lituânia e Polônia. A Rússia possui cerca de 1558 ogivas nucleares não estratégicas, embora especialistas em controle de arma digam ser difícil determinar o número exato devido ao sigilo. Na semana passada, Putin afirmou que muitas dessas armas nucleares estáticas da Rússia têm poder explosivo de 70 a 75 quilotons, como eu disse ontem, cerca de cinco vezes o tamanho da bomba nuclear dos Estados Unidos lançada sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, hoje, quarta-feira, o Hezbollah lançou gigantescas barragens de foguetes contra Israel, prometendo intensificar seus ataques em retaliação a um ofensivo israelense que resultou na morte de um comandante de campo sênior do Hezbollah. Esse aumento no conflito ao longo da fronteira libanesa-israelense está causando muita preocupação diante da possibilidade de uma confrontação maior entre esses adversários fortemente armados. E aqui, gente, temos que entender que o poder de fogo do grupo libanês está em um patamar muito acima do poder de fogo do Hamas, mesmo se considerarmos lá em meados do ano passado. O enfrentamento entre Hezbollah e Israel não é novidade. O que parece ser novidade é a intensidade. Afinal, como muitos de vocês já sabem, o Hezbollah, apoiado pelo Irã e Israel, tem trocado tiros desde o início da guerra em Gaza, em outubro. Na verdade, antes disso, já havia uma pequena troca de ofensas explosivas entre eles, quase como uma saudação. No entanto, a hostilidade tem aumentado gradualmente, levantando temores de um conflito mais amplo. Segundo fontes de segurança no Líbano, a ofensiva israelense na vila de Joaia, no sul do Líbano, na noite da terça-feira, matou três combatentes do Hezbollah, incluindo o comandante de campo sênior Taleb Abdallah, também conhecido como Abu Taleb. Ele era o comandante do Hezbollah para a região central da faixa da fronteira sul, e sua morte representa uma perda importante para o grupo. O exército israelense confirmou que havia eliminado Abu Taleb juntamente com outros três combatentes do Hezbollah em um ataque a um centro de comando e controle. Milhares de apoiadores do Hezbollah encheram as ruas nos subúrbios do sul de Beirute, que é controlada pelo grupo, para um cortejo fúnebre antes do sepultamento de Abu Taleb no sul do Líbano. Durante o cortejo, o alto funcionário do Hezbollah, Ashrem Safiedini, declarou que o grupo aumentaria a intensidade, a força e a quantidade de suas operações contra Israel. Veja o que ele disse. Se o inimigo está gritando e gemendo sobre o que aconteceu no norte da Palestina, que ele se prepare para chorar e lamentar. Falando sobre os lançamentos de foguetes, uma fonte de segurança no Líbano afirmou que o Hezbollah disparou mais de 100 foguetes em resposta ao que chamou de assassinato por Israel em Joáia. Esse foi um dos maiores bombardeios de foguete do grupo desde o início das hostilidades, em outubro. Enquanto isso, no núcleo político de Israel, a coalizão governista de Benjamin Netanyahu demonstrou que ainda está unida e conseguiu aprovar a votação mais controversa, uma que transmite aos soldados e suas famílias que uma comunidade específica, uma minoria que mantém a maioria de Netanyahu, está isenta de fazer o sacrifício final, ou seja, de ir à guerra. A unidade da coalizão ficou evidente com a única deserção entre seus 64 membros nesta primeira das três votações necessárias. Apenas o ministro da Defesa, Yuav Galan, votou contra. Ele se uniu à oposição nessa rara votação onde todos os 120 membros do parlamento estavam presentes. Nenhum se absteve. Os legisladores do Likud, sob pressão tanto do público quanto de suas consciências remanescentes, explicaram que esta foi apenas uma votação técnica. Eles apenas aprovaram a continuidade da legislação anterior, onde a lei que isenta os estudantes do Yeshiva do Serviço Militar foi apresentada pelo então ministro da Defesa, Benny Gantz, que desde domingo voltou à oposição. Os legisladores do Likud desconsideraram as acusações de que o projeto de lei de Gantz veio em um momento em que Israel não enfrentava uma guerra interminável em duas frentes, na qual centenas de soldados já haviam caído e milhares estavam feridos, com centenas de milhares de reservistas forçados a passar longos meses longe de suas famílias. Foi assim que surgiu a artimanha da continuidade, como se estivesse apenas usando as ideias de Gantz. E os legisladores Aredin, que juntos com Netanyahu votaram contra a legislação de Gantz há dois anos, agora votaram a favor. Assim como seu aliado, eles estão ganhando tempo. Enquanto isso, os filhos e filhas de outras pessoas vão lutar e morrer. Meus amigos e minhas amigas, uma votação no parlamento que represente a nação nunca pode ser meramente técnica, especialmente essa votação que ocorreu enquanto as famílias de mais quatro soldados eram notificadas de que seus filhos haviam morrido em batalha, dessa vez em um prédio cheio de armadilhas em Rafá. A oposição afirma que, no que diz respeito à história, o princípio que os partidos heredes estavam impondo ao resto da coalizão é falso. Segundo eles, não há base na história judaica, nas escrituras, na lei ou na ética para isentar estudantes da Torá e do Talmud de assumir o fardo nacional de servir o exército. Não sei se vocês sabem, mas até mesmo os rabinos ultraortodoxos, em 1948, quando a isenção original foi acordada, solicitaram apenas que algumas centenas de estudantes excepcionais pudessem permanecer em suas yeshivas, enquanto os outros jovens lutavam na Guerra da Independência. A demanda herédia de que todos os homens registrados em um yeshiva fossem isentos foi feita e concedida em 1977, quando os partidos ultraortodoxos começaram a participar de coalizões lideradas pelo Likud. Exatamente a base de apoio que sustenta Netanyahu, que impere o cessar fogo, é essa base que se protege do sacrifício de ir ao campo de batalha. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. Ah, e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.